Fabrício, vai é na maricatação! Alô, genial do costa! Valeu, fofo, valeu, fofo! Vai morar, menino, vai morar o garoto, vai morar o garoto, é disputa final! E a disputa é semifinal, é semifinal! É a expocação chegando ao seu final! Última noite, última etapa, em nome do sindicato, na coragem do Brasil! Vai morar, menino, vai morar, menino, vai morar! E daqui mais, vai de palma! Alô, do Fabrício, vai morar, menino! Olha aí, o vermelho da boca!